No Brasil 11, corações vão derreter O prêmio é uma panaminha, quem é que sabe meter? O mais romântico, veio um olhar pistoido Seus versos encantados, conquistador de coito Quem é ele, quem será o amante do Brasil? Foi no cassino 11 que o amor surgiu É pé de falsa envolvente, tem charme e sorrir Seu objetivo é caliente, tu não vai resistir Flores e cenatas, o toque da sedução Noites e nuaradas, paixão em cada canção Ou com virilidade evidente, tu nunca mais vai ficar carente Quem é ele, quem será o amante do Brasil? Foi no cassino 11 que o amor surgiu Ele me cobre de beijos, é romance demais pra você Vinhos, passeios e queijos, cuidado pra não derreter Se o que falta nesse mundo é romance É no cassino 11 que tu tem a sua chance Vem ser feliz 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 Vem ser feliz